Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA 22. Nesse vídeo de hoje vou trazer uma gameplay jogando o modo temporadas online com o time do Manchester, beleza? A minha formação inicial será essa daí, o Rashford na ponta esquerda, Marcial no meio, Ronaldo na direita. O meu meio de campo será Sanchos, Lingad e Fernandes. Lembrando que eu tirei o Pogger pra colocar o Lingad, que é um dos jogadores aí que eu gosto muito de jogar, é bem habilidoso. O meu banco vai ficar assim, eu coloquei o Mata, é um jogador aí também razoável, que dá pra jogar com ele no segundo tempo. Grillwood é um jogador aí que eu não cheguei a jogar ainda, tô ainda conhecendo, de repente ele pode ser um jogador aí que pode ser titular, beleza? Lembrando que eu mexo aqui no plano de jogos ultra ofensivo, se o adversário for um jogador que toca muita bola na defesa, eu já deixo desse jeito aqui, a gente trava ele um pouquinho, deixa ele sem ar, né, pra tentar fazer gol. E bora lá pro vídeo, bora lá pra gameplay. Vamos estar pesquisando aí, galera, vou deixar pra vocês aí também o ICAD de configuração de controle, pra deixar o controle igual o PES, pra quem tá migrando do PES pra jogar FIFA, vale muito a pena tá conferindo, beleza? Já chega deixando o like, compartilha, se inscreva, deixa o like e deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Vamos lá, vamos esperar aí, apareceu o adversário, apareceu o Jeff Delgado, vamos ver se o jogo vai tá com, não vai tá com lag, né? Lembrando, galera, que o FIFA 22, ele tá aí diferente, né, no modo de finalizações. Algumas finalizações aqui, ele, você aperta quadrado duas vezes e consegue dar uma finalização melhor. Batemos R2, defendeu o goleiro, vamos lá, vamos pra gameplay, vamos ver se mudou alguma coisa, ver se o time do Manchester ficou forte. Vai ter muitos modinha querendo jogar com o time do Manchester United, com certeza, deixa eu só mudar aqui um pouquinho meu videogame, que ele tá atrapalhando um pouquinho. Vamos lá, vamos começar direto do Anfield, vamos ver se o time do Manchester tá forte também, né? Não, o time do Manchester tá forte, não tá ruim. Conseguiu o trabalho, ele. Liverpool é um time muito bom, temos que ficar esperto na marcação. Sem pressa. Perdidão. Conseguimos fazer a linha de perdimento ali. Já vimos com o adversário, um adversário que gosta muito de tocar a bola. Marcial. Cadê o Ronaldo? Passa, Ronaldo. O Ronaldo não passou. Opa. Deixa eu chutar não, hein? Fernandes! Esse FIFA aqui, galera, eu tenho que... Que aprender a fazer gol de cabeça. Ou ainda não cheguei a treinar. Jogada de cabeça, né? Só peguei o macete mesmo de finalização. Uma coisa aqui que eu... Que eu não gosto, galera, que tá... Ainda continua, é as rebatidas, que sempre volta pro atacante adversário. Vamos lá pro contra-ataque, Rashford. Não, tocou errado, mas tá bom. Pedido. Algumas coisas aqui mudou também, galera. Mudou não, ainda continua. Olha só, essas rebatidas aí que bate no zagueiro e volta pro atacante. Pedido, Júlio. Ronaldo! Espera o time passar. Agora é gol. É gol! Ronaldo! Dê o nome dele! É eu! Ronaldo! Marca no afield! De volta no afield, né? Olha ele aí, ó. Deixando o like. E aí, ó. Deixou o like. Deixa o seu também. Deixou ele entrar e gol. Ó, ele já tá recuando ali, galera. O que que eu aconselho, ó. Já bota ali o time ultra-ofensivo. Ele tá retrancando. Só que como o time do Liverpool é um time muito rápido, não é bom deixar esse ultra-ofensivo o jogo todo. Temos o Sané, né? O Mané e o Salah. São dois jogadores aí perigosos. Rápidos demais. Segura isso aí, galera. Opa! O time tava muito... Olha ele aí de novo. Papai Ronaldo! Espera o time passar. Não passou, demorou. Recuperou a bola ali. Opa! Ah, é dele ainda. Vem, galera. O time do Manchester, galera, tá muito bom. Se você souber jogar com ele, você vai saber armar, né? Você tem que conhecer os jogadores do seu time. É outro. Correu demais. Não adianta você jogar com o time e não conhecer os jogadores. Tem várias peças aqui que eu já jogava antes de chegar o Ronaldo, né? Muita gente vai começar a jogar com o Mané só por causa do Ronaldo. E não adianta você tem que saber qual as peças que você vai estar jogando. Olha o Lingard. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês porque eu gosto de jogar com o Lingard. Contra-ataque! Manda pra Ronaldo! Vai! Nossa Senhora! Mudou errado. Opa! Travou lá em cima. Deixa aberto não. Opa! Vambora! Contra-ataque! Tocou errado, mas tá bom. Tocou, demorou demais. A minha formação ultra-ofensiva, galera. Ela vai variar muito também do time que você vai estar jogando contra. Contra o Bayern, Liverpool e PSG. Ela é muito arriscada você jogar com ela. Porque são times muito rápidos. Se você avançar demais o seu time e esquecer. Às vezes nem questão de esquecer. Às vezes você pode... Você pode dar uma hora, né? Deixar o time todo lá na frente. E quando você já vê, já foi. O jogador já avançou. Manda essa bola pra frente, meu filho. Ó, isso aí que eu falo. Essas rebatidas que voltam pro adversário. Cadê o Ronaldo? Vem, Ronaldo. Isso! Linda bola! Vai, Ronaldo! Não, o jogador não passa, velho. O jogador tinha que ter uma física ali diferente, né, cara? Poder adiantar. Tem alguns lances que deixa desejada. Só pode a gente tomar algum no finalzinho. Aí é sacanagem. Tira essa bola daí. Isso aí. Acabou o primeiro tempo. Vamos para o segundo. Eu, eu tô me adaptando ainda, galera, jogar o FIFA 22. O 21 é um pouco mais rápido. Não sei se tá mesmo a velocidade. Vamos ver aí. O adversário esperar, né? Deve estar tomando um suco, uma água de coco. 96 taxas de dribs certos. Não, o nosso tá 94, 100% nas finalizações. O adversário acho que não finalizou ainda. Vai demorar aí mais um pouquinho. Vamos lá. Começou o segundo tempo. Tirou o Jota e colocou o Firmino. Eu fiz um vídeo aí, galera, dos 10 melhores times. Inclusive, eu falo sobre isso aí. O Firmino é um jogador que eu não deixaria de fora. Vamos marcar, time. Não. Isso aí não pode acontecer, galera. Esse esmole aí. Vamos lá. Contra-ataque. Ih, rapaz. Começou a dar leg na internet, hein? Sabe que o adversário tá... Tá legando? Olha o Lingardinho, ó. Olha ele aí, ó. Não. Não era isso que eu queria. Vamos marcar. Ah, tá de sacanagem. Vamos passar, time. É isso aí. Vamos atrapalhar ele. Doideira. O que é isso aí, Ronaldo? Opa! Deixa eu ver. Um contra um. Ih, rapaz. Nossa! Se dá certo o drible ali... Vai ser que é complicado. Vai ser que é complicado. Você dá o bote e a bola volta pro adversário. Coisa impressionante. Vai, Lingardinho. Ah, impedido. Adiantou demais. Olha só, velho. Olha só, velho. Cadê o Ronaldo? Será que é gol agora? Ah, fez falta. Vou botar o Ronaldo aqui pra ameaçar. Cadê ele? Aqui, ó. Vambora. O cara correu pro lado errado, velho. Correu pro lado errado, mano. Não dá nem pra ver a bola aí agora. Vou tirar a sua bola aí, meu filho. Contra-ataque. Olha ele aí. Olha ele... Ah, na trave, velho. Sancho. Na trave. Não é assim, meu filho. O Sancho. Ih, o time não tá bom ainda. Dá pra segurar. Marcial. Vambora. Segurar até os 80 aí. Vai na trave, velho. Vai na trave, velho. Se tivesse um... Se tivesse aí pelo menos uns dois gols. Fabinho ali, ó. O time tá todo na retranca. O time tá todo na retranca. Rapaz, achei que foi gol. Barane. O que é esse doido aqui? O que é esse doido aqui? O que é esse doido aqui? É o que é esse doido aqui? Ó, vamos tirar o Fernandes. O Pogue vai um pouco lento. a manhã na altura do campeonato time dele já já deve também mais cansado a ab saca faz isso não meu filho e vai rush for só e opa rapaz deu nada velho tá foi nada também não velho e é pai saco mãe você vai ganhar com o golzinho do ronaldo e trabalhei meu filho e a que me tira velho cara fez o gol de cabeça mentiroso mentira e agora vou avançar o time vamos ao time agora olha ele aí ó entrou agora para velho rapaz o cara perdeu o gol velho opa é pênalti pênalti quem vai bater é ele vou enganar o adversário né e a minha comemoração favorita vamos lá a dancinha vambora ronaldo o nome dele dois gols mais um no head trick goleiro de um lado bola do outro é acabou acho que ele não ganha mais não acabou o jogo é fizemos um teste aí foi um jogo inicialmente gostei o time do Manchester não tá tão ruim né dá pra jogar a torcida aí ó subimos em divisão e os jogadores ficaram felizes o time do Liverpool ficou triste fazer o que às vezes perde as outras ganha e conseguimos subir de divisão aí o Pogba nem acredita em troco de capitão em taco moral é isso daí galera gostaram do vídeo deixa o like compartilha se inscreva deixa nos comentários aí qual time vocês querem que eu faça uma gameplay aí jogando o time do Manchester tá muito forte tá bem apelão não tá igual o PSG né igual o Bayern igual o próprio Liverpool mas o time do Manchester é um time aí que tá bem forte para se jogar então até a próxima tchau e fui tchau tchau